É impressionante como a Rede Globo faz campanha contra o Rio e contra a Milão. A cidade não está parada, a cidade está se movimentando. A única cidade... Não, não, não. A única... Prefeito, desculpa, talvez mais lentamente. A única... As pessoas mais prestes para retomar sua vida. Não, a única... Se eu me permiti. Não, eu vou permitir, mas é impressionante. É impressionante como vocês fazem oposição, não a mim, mas ao Rio de Janeiro. É por isso que o presidente Bolsonaro já não dá mais entrevista para vocês. E vários políticos também pensam assim. Prefeito, o senhor está enganado. Não, não estou enganado. Nós estamos reproduzindo o que as pessoas estão encaminhando para a gente. O senhor me permitiu. Você acabou de fazer a pergunta? Eu quero saber se você acabou de fazer a sua pergunta. Sim, a minha pergunta é essa. O senhor já fez e entendemos. Você quer fazer outra? Não, é isso. Agora eu posso responder? Vou te responder. É impressionante como a Rede Globo de televisão é absolutamente contra a cidade do Rio de Janeiro. É a televisão que anuncia o tempo todo os problemas do Rio, que faz drama sobre coisas corriqueiras que acontecem na nossa vida, desde que eu nasci aqui. O senhor acha que o que aconteceu foi um drama corriqueiro? Não, não tem como. Perdão, prefeito. O senhor acha que o que aconteceu até a chuva em 22 anos foi um drama corriqueiro? Prefeito, eu queria fazer uma pergunta sobre o centro de operação. Dez pessoas, cortas, prefeito, desculpa. A cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, não, 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 não quero falar com vocês. Dá licença, é um direito que eu tenho. É um direito que eu tenho. A cidade do Rio de Janeiro, desde a minha infância, sofre problemas no trânsito. Esses, eu disse, são corriqueiros. São problemas que a gente enfrenta porque temos dificuldade com a nossa topografia. Nós somos uma cidade com muitas montanhas, com muitos túneis, com vias estreitas e temos, sim, problemas com o trânsito. É claro que os desabamentos, que nós já temos uma gel de 50 anos, procuramos evitar, mas nem sempre conseguimos. Lamentamos profundamente nossas tragédias. Agora, é preciso aprender com elas e não fazer campanha política, não fazer exploração. O que a Globo quer é dinheiro na sua propaganda. O que ela quer é que a gente faça uma festa no carnaval e ela possa vender 240 milhões com a prefeitura pagando todo o carnaval. Isso está errado. Então, o que elas fazem é chantagem. É chantagem. Isso não tem nada de interesse da cidade. E seguramente não vão colocar isso no ar. Bebretem, todos nós.